Olá, boa tarde! Independente Itucuruí segue invicto no Parazão 2017. Armazém Paraíba continua com a promoção Folia de Economia. Brincantes capricham no visual no segundo domingo do Bloco Minhocão em Itucuruí. São os destaques de hoje do TJ Regional, que já está no ar. O Independente Itucuruí empatou com a equipe do São Raimundo no último final de semana, mas segue invicto no Campeonato Paranense 2017 e continua líder do Grupo A2. Confira! Logo no início do primeiro tempo, Thiago abriu o placar para o São Raimundo no Estádio Barbalhão em Santarém. Com menos de meia hora de jogo, o placar foi ampliado pelo zagueiro Antler Lamp para o time da casa. Chegando ao final do primeiro tempo, o Munga conseguiu diminuir a diferença para o Galo. O empate do jogo só foi possível às 35 minutos do segundo tempo com o gol do atacante Diego Lira. Independente 2, São Raimundo 2. Com três vitórias e um empate, o Galo Elétrico segue na liderança do Grupo A2, neste primeiro turno do Parazão 2017. Agora o Independente vai enfrentar em casa o Cametá, que nesta quarta rodada venceu o São Francisco por 1 a 0 no Parque do Bacurau, em Cametá. A quinta rodada do Campeonato Paranense de Futebol será neste sábado. A partida entre o Galo Elétrico e o Mapará será no Estádio Navegantão, aqui em Tucuruí, a partir das 8 horas da noite. A partida de sábado promete. O Galo Elétrico vai poder contar com o apoio da torcida jogando em casa no Estádio Navegantão, a partir das 8 horas da noite, contra a equipe do Cametá. Vista sua camisa e não perca essa partida. Vamos ajudar o Independente a vencer mais uma. Agora a gente vai falar de educação. A Unopar é a maior universidade do país e Tucuruí tem um ótimo polo desta instituição de ensino. E você pode estudar sem pagar nada agora. A graduação semipresencial Unopar é a única com aulas transmitidas ao vivo, aulas com apoio de tutores e interatividade com o professor. Qualidade reconhecida pelo MEC. E o diploma é igual ao do curso presencial. Dia 19 deste mês tem vestibular. Não perca tempo. Com a Unopar você nunca está sozinho. O sistema bancário acerta os últimos detalhes para oferecer parcelamento da fatura do cartão de crédito, como alternativa aos clientes que baterem no limite de 30 dias de uso do rotativo. A mudança, que começa em 3 de abril, vai transferir os consumidores do crédito mais caro do sistema financeiro para uma modalidade mais barata. Entre os grandes bancos consultados, a tendência é de que a porta de saída do rotativo seja a oferta automática do parcelamento da fatura. Essa é uma linha já existente e que permite ao consumidor dividir o saldo devedor do cartão de crédito. Ao migrar para o parcelado, o custo vai cair drasticamente. A taxa dessa operação foi de 153,8% ao ano em dezembro de 2016, quase um terço do rotativo de 484%. Determinada em janeiro pelo governo como uma das medidas para reduzir o custo dos empréstimos, a decisão estabelece que os clientes que ficarem pendurados por um mês nessa operação terão de pagar a conta integralmente, ou, como preveem os bancos, parcelar a dívida em uma nova operação. Apesar de reconhecerem o potencial de ganho aos consumidores com a redução dos juros, os bancos temem que o elevado calote, hoje registrado no crédito rotativo, migre para a nova operação. Isso também frustraria os planos do governo de incentivar o consumo por meio de juros menores. Executivos do setor admitem que a troca deve efetivamente reduzir o juro pago pelo consumidor, porque a natureza das operações são diferentes. No próximo bloco, o Armazém Paraíba segue com a promoção Folia de Economia. Volta às aulas é com a Galeria 31 e duvidamos quem venda mais barato em Tucuruí. Todo material escolar com 31% de desconto nas compras à vista, acima de R$ 31,00. E 20% nos cartões de crédito parcelado em até três vezes. Tem muitas opções de mochilas, cadernos, lápis de cor e estojos, produtos com qualidade e dos mais variados modelos e marcas. 31% de desconto nas compras à vista, acima de R$ 31,00. E 20% nos cartões, dividindo em até três vezes. Facilidades assim só na Galeria 31. O preço que você procura e a qualidade que o seu filho merece. Ande um pouquinho e economize um montão. Galeria 31, na 31 de março, 342. Em todos os departamentos, o Armazém Paraíba está com promoções e preços arrasadores. A campanha Folia de Economia continua. Na campanha Folia de Economia, no Paraíba, tem muitos preços baixos em todos os departamentos do Armazém Paraíba. Como estamos no ritmo do carnaval, o Armazém Paraíba está com muitas ofertas de carnaval. Neste mês, o Armazém Paraíba em todos os departamentos, calçados, confecções, tecidos, móveis eletromésticos, para você comprar, para você economizar nesta folia de preço baixo que o Armazém Paraíba está fazendo para toda a população de Tucuruí e região. Nas sessões de calçados e confecções do Armazém Paraíba, tem opções diversas de produtos e ainda com preços promocionais. Olha, no setor de confecções, você vai encontrar blusas a partir de R$ 9,90. Você vai encontrar shorts, cotton a partir de R$ 19,90. No setor feminino, no setor masculino, você vai encontrar camisa regata a partir de R$ 24,90. Você vai encontrar bermudas também a partir de R$ 19,90. Tem calça jeans a partir de R$ 49,90 e tem calça leg feminina a partir de R$ 9,90. E você vai para cá para você curtir essa folia de preço baixo que o Armazém Paraíba tem em todos os departamentos. Os destaques aí da sessão de calçados. Olha, no sessão de calçados, não vai ficar de fora não. Sessão de calçados, você vai encontrar a maior e a mais bonita vitrine de calçado do Armazém Paraíba de Tucuruí. Você vai encontrar sapatilha a partir de R$ 19,90. Você encontra sandálias rasteirinhas via marcha, 5 parcelas de R$ 29,90. Tem sandálias Kenner, sandálias Kenner a partir de R$ 79,90 ou parcelas de R$ 14,90. Você encontra também sandálias Tapuã, aquelas sandálias de couro que custavam R$ 79,90. E você ainda pode parcelar R$ 15,90, 5 parcelas de R$ 15,90 no setor de calçados. E você vai encontrar também vários modelos de calçados, como Ramarim, Dakota, BBC, Boteiro, Via Marcha, calçado feminino, adulto e infantil. Para toda a família, você encontra também tênis a partir de R$ 54,90. Tem promoção na sessão de tecidos? O setor de tecidos está recheado de preços baixos, muitos tecidos para todo mundo. Para você que quer fazer o seu próprio estilo, o setor de tecido não vai ficar de fora. Você vai encontrar vários tecidos lisas, estampados, com vários modelos. Você ainda pode parcelar em até 5 vezes sem juros no Crediário Próprio Delório. Uma sessão de tecidos com vários tecidos. A partir de R$ 14,90, você encontra tecidos com vários modelos, várias estampas, tecido liso. Muitas ofertas têm no tecido e você ainda pode parcelar no Crediário Próprio Delório em até 5 vezes sem juros. Também tem promoções nos departamentos de imóveis, eletrodomésticos e tecnologia. Vamos conferir quais são as principais ofertas. O Armazém Paraíba tem os melhores smartphones, tablets e notebooks que você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. A sensação do momento é que você vai encontrar os melhores lançamentos da Samsung e LG com menor preço. Temos modelos da Samsung J1 que custa R$ 599,00 a vista. Você vai encontrar lindos modelos de tablets, notebook com menor preço da cidade. Temos impressoras a partir de R$ 199,00 a vista. Temos notebooks a partir de R$ 1.399,00. Uma sessão de tecnologia para você ficar conectado nas redes sociais, no WhatsApp e no Facebook. É só você vir no Armazém Paraíba e conferir as grandes ofertas que só aqui tem. Temos sofáres a partir de R$ 499,00 a vista. Você encontra painel com rack a partir de R$ 272,00 a vista. E no setor de imóveis você encontra mais de 32 modelos de guarda-roupa para você imobiliar sua casa. Então aproveite, vem no Armazém Paraíba, muitas ofertas, muitas novidades que só encontra aqui. Você vai encontrar também no setor de linha branca, lavadoras, micro-ondas. Você vai encontrar o menor preço da cidade. Temos lavadora, capacidade para 10 kg. Arnos por apenas R$ 419,00 a vista. Temos fogões a partir de R$ 359,00 a vista. Só falta você vir para o Armazém Paraíba e conferir essas grandes novidades que só o Armazém Paraíba tem nesta folha de preços baixos. Você vai encontrar também lindos televisores de LED, televisão de LED com entrada USB, entrada HDMI, resolução em HD, por apenas R$ 699,00 a vista. É a folha de preços baixos do Armazém Paraíba, com muitas ofertas em todos os departamentos. Calçados, confecções, tecidos, móveis, eletromésticos, celular e informática. Só aqui você ainda pode parcelar no crediário próprio da loja. Então aproveite. Você não precisa mais sair de Tucuruí para ter os últimos lançamentos em todos os modelos de LED, refletores, luminárias, pastilhas de vidros, mosaicos, lustres e arandelas. Soluções práticas e de bom gosto para reformar ou revestir a sua casa ou o seu escritório. E todos estes produtos estão à sua disposição na Mayon Revestimentos, com descontos especiais. E aí só as compras parceladas em todos os cartões, Avenida Veridiano Cardoso, número 906. Daqui a pouco, brincantes capricham no visual no segundo domingo do Bloco Minhocão, em Tucuruí. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de hipoquímico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg, de 4 e 6 kg. Tem fitas de demarcação de solo e antiderrapantes. Trabalhamos com recargas de extintores com certificação em metro. Para Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Os foliões capricharam no visual e na criatividade para seguir o Bloco Minhocão pelas principais ruas de Tucuruí. O bloco está completando 24 anos e tem sido um grande sucesso durante o Carnaval. Como acontece tradicionalmente, a concentração dos foliões ocorreu em frente à Feira Municipal de Tucuruí. O Bloco Minhocão, criado pelos feirantes, deu início ao Carnaval no município em 2017. Esta já é a segunda vez que o bloco saiu às ruas da cidade neste ano. E como o uso de abadá não é necessário, alguns brincantes capricham no figurino para cair na folia de um jeito diferente. Para mim já virou tradição. Todo Carnaval de Tucuruí, o Carnaval de Ua, cada final de semana eu vende com uma roupa diferente. Qual é esse diferencial todo? Eu só sou gigante pela própria natureza, então eu gosto de estar na mídia. Eu gosto de estar... Na verdade eu vende para me divertir. Inicialmente a animação ficou por conta de sons automotivos, mas no meio do percurso a folia foi reforçada com o trio elétrico e muita música ao vivo com a banda Perolanica. A Astrogilda Carvalho, proprietária do Minhocão, se emocionou ao falar que o bloco está completando 24 anos. Estou emocionada. É bom demais ver essa multidão, o meu trabalho, o meu trabalho. Eu, eu hoje, sou uma mulher muito feliz. Quando eu disse, aí quando eu vejo essa multidão eu venho para o seu coração. Durante a programação, agentes de trânsito, guardas municipais, grupo tático operacional e a polícia militar trabalharam juntos para garantir a segurança de todos. Até agora bem tranquilo, as pessoas estão se divertindo na normalidade, não tivemos até agora nenhum problema. O Corpo de Bombeiros também trabalhou com a prevenção durante o evento. Principalmente a questão da prevenção, né, evitar qualquer tipo de incidente. Com as frituras, né, botijão de gás, que geralmente os ambulantes costumam colocar no meio da população. Então nós evitamos esse tipo de manuseio perto da população e a gente está aqui justamente para prevenir esse tipo de acidente. O excesso de bebida, né, como sempre tem, alguém se machuca, se corta e nós estamos aqui para prestar esse apoio à comunidade. O bloco reuniu milhares de pessoas de todas as idades que aproveitaram para se divertir. A curtição aqui está sendo muito legal, Tucuruí realmente é uma cidade que nos abraça quando a gente chega aqui. Um carnaval dessa dimensão, de graça, com segurança, é realmente assim, muito, a gente se sente muito à vontade de curtir, né. Ontem eu pude ver uma festa fantasia, hoje já é essa festa linda com esse povo maravilhoso. Então é muito bom, estou muito satisfeita, irei voltar sempre. Lindalva, com quase 70 anos, diz que aqui não tem cansaço. Para mim isso aqui é a coisa melhor do mundo, a gente pode só, eita, na minhoca, menina, aqui é minhoca. E nesta folia se prevenir também é fundamental, alerta este folião. Maravilhoso, mas tem que primeiro se prevenir, porque se não se prevenir, se nós não se prevenirmos, nós não conseguimos defender a doença, porque a doença está aí, está perto de você, está com você, e é muita vez, está com a sua família, dentro da sua casa. Se você não saber se defender, essa aqui é a defesa que vocês têm. Outros preferem aproveitar a folia para faturar uma renda extra, até mesmo durante o percurso. O percurso chegou ao fim, as escadarias da Santo Antônio, onde um show marcou o encerramento. da programação. E prepare-se, domingo tem mais Bloco Minhocão pelas principais ruas de Tucuruí. O TJ Regional fica por aqui, agradeço a sua companhia e a sua audiência, desejo uma excelente tarde para você. Tchau e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta